Salve essa rapaziada, se liga aí, não aguento mais ligar a televisão Não sei o que, tentou dar o golpe, não sei quem foi pra Paris Não sei quem trocou de advogado, a gira tá metendo louco com essa história de golpe aí Se liga aí ó, 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 ó E passa ali lá a mercenária, vai pensando que aqui tem lock Acho melhor pensar direito, antes de tentar dar o golpe Aqui só tem bandido ruim, o que tem de ruim tem de apetite Se der o golpe, tu não gastar, porque aqui tu não sobrevive Aqui nós cai na gagalhada, quando a cidade pega fogo Quer dar o golpe nos amigos? Nós te joga pro cachorro, se tenta dar golpe, cê já sabe E se tenta dar golpe, cê já sabe No estilo goleiro Bruno, nós te joga pro Rottweiler Se tenta dar golpe, cê já sabe Se tenta dar golpe, cê já sabe No estilo goleiro Bruno, nós te joga pro Rottweiler Nós te joga pro Rottweiler Nós te joga pro Rottweiler Tá ligado? Sem massagem Nós te joga pro Rottweiler